All aboard, Benayet Train! Ligações diretas para Lisboa, queremos o Inter Cidades! All aboard, All aboard, All aboard, All aboard, Acelanar, Benayet Train! Eu penso que as pessoas de Peça estão no estado de revolta e vivem. All aboard, Benayet Train! A questão do caminho de ferro foi quase o detonador que fez estar aqui esta gente toda hoje. Beija o Lula Voz! Beija o Lula Voz! Beija o Lula Voz! Beija não negocia ao fim do comboio! Beija não negocia ao fim do comboio! Beija não negocia ao fim do comboio! Neste momento estar a retirarmos a ligação direta a Lisboa através do Inter Cidades, a retirar também a linha para o Algarve e a não electrificar a linha de caminho de ferro de Beja, a Casa Branca, está a deixarmos falar. Beija a Nanografia ao fim do comboio! Beija a Nanografia ao fim do comboio! nessos da tela de maravesso помогam wird soa sem ver o então deići e o confront Ór . Eu sou de Neon espectro Gelo Mutu www.netech-verdourjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjaldjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardjardj reejarte- Quitem do comboio! Skate, Luka, Mai!